Paraíba vai brilhar, segura paraíba, vai brilhar, é agora Tô por aqui, agora se foi fácil, foi não A padura é doce, mas não é mole, não Na estrada a gente pena, a gente sofre, mas a gente ama Não me arrependo de nada, não, porque foi tudo de coração Na vida a gente colhe o que planta Se deram prazo, que lindo Juliette! Obrigado! Parabéns pelo trabalho Você é incrível, muito obrigada Vocês que são, tem uma história linda e merece muito sucesso Obrigada por conhecer! Ei, nós estamos muito felizes por ter você aqui Me conta como que foi participar do DVD do Zé Rodopo Eu que estou muito feliz, eu admiro muito a carreira deles Muita batalha, que bom que deu tudo certo, muito feliz E essa é uma forma de mostrar o meu carinho e a minha gratidão Muito sucesso e o DVD tá lindo! Amém, obrigada! Amém!